os caras são inferiores que que é isso ai bubuí que gracinha é essa eles para quem não conhece ou revisa é conhecido como malboro kkkkk mlk é conhecido como trem só lança fumaça kkkkk e tá falando pra caralho né me apresenta a sua e revista que faz o cara erra tudo e me mata bem meu deus conheceu sua sogra pelo orkut kkkkkkkkk não adianta